Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laís, responsável pelo canal Lazene Crochê, e hoje eu vou mostrar um vlog de produção de uma peça de vestuário, será um casaco com squares, e essas cores aqui são as cores que eu vou utilizar. Essa aqui vai ser a cor principal, que é a cor que eu tenho mais fio, né? São lãs de acrílico, todas elas. Essa aqui é um pouquinho mais fininha, mas também só a espessura que muda. Ela vai ser o centrinho de uma flor, uma pétala nesse tom aqui, é um tomzinho azul, puxado pro verde, e a base será nessa cor cinza, cor grafite. Vou procurar número 24. Vou mostrar pra vocês um square. Os modelos do... o modelo do square, eu vou precisar de dois modelos diferentes, porém, esse eu vou precisar, que eu já fiz, né? É... 28 peças dessa, tamanho, quadradinho, 14x14, e duas peças dessa que vai ser pra colarinho, pra... pra gola do... do casaco. Aí, as cores, as cores. Aqui é meio... meio square. Pessoal, eu voltei aqui, já se passou um dia. Ai, é... Esses dois pequenininhos foram os primeiros que eu fiz, que esses meio square, né? E aqui já tem os 28 peças. 28 squares. Eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, aonde eu encontrei o vídeo, do passo a passo. Se eu não me engano, é Renata Vieira, a artesã, responsável pela criação desse casaco. Ela usou outras cores no casaco dela, né? Mas, como eu não tinha a cor que ela usou, eu vou fazendo as cores que eu tenho. Então, agora, eu tenho aqui pra montagem. E depois, pra... Pra fazer as mangas, né? Que vai ser todo nesse fio aqui. Talvez eu coloque alguns detalhes no rosa, no punho do casaco. Certinho? Então, bora lá, e depois eu já volto com a peça já pronta. Ok? Pessoal, se você tem interesse em encomendar alguma peça comigo, pode me chamar no direct do Instagram. Lazene.crochê. Eu vou deixar o link na descrição, ok? As peças são todas sob medidas. Você escolhe as cores. Qual que é a cor que você mais gosta. E a gente produz com muito carinho, ok? Lembrando que como as peças são exclusivas, demandam um tempo pra ser confeccionada. Então, deixe pra cima da hora pra encomendar a sua peça, ok? Beijinho. Olha, pessoal, como ficou. O casaco, os detalhes. Vou tentar mostrar as costas aqui pra vocês verem. Pra vocês verem. Olha. Ficou bem lindo. Se você ficou até aqui, muito obrigada por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever. Deixar uma curtida. Encaminhar esse vídeo pra quem gosta de peça de vestuário. Ok? E me segue nas redes sociais do Instagram, lazene.crochê. E lá eu deixei mais fotinhas como essa, viu? Obrigada. Beijinho. Tchau. Obrigado.